Cristalha, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristalha, sempre um passo à frente. Combao, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores. Calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340 Jardim Magali, 3863 5024. Funerário Itapirense. Plano assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863 6819, 3863 6820. Rua Rui Barbosa 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863 3303. WhatsApp 99930 4672. Ou acesse objetivitapira.com.br. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar? Com farta variedade de espécies e reposição contínua. O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo. No final da Rua Lindóia. Itaplay. Personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento. Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerário Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Com baú. Tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo. No final da Rua Lindóia. Opa! Muito legal. Direto aqui do Principado de Eleutério. Este pontinho da Europa na América do Sul. Hoje é véspera de Natal. 24 de dezembro de 2020. Já estamos vivendo o verão brasileiro. E para comemorar o programa Itaplay. Programa Destaques e Personalidades em Destaques. Personalidades e Destaques. Recebendo o meu grande amigo Carlos Eduardo Soares. O Carlos Soares é um cozinheiro de renome internacional. Foi aí o cozinheiro que fez todo o trabalho em 2014 em Sochi, na Rússia. E ele cozinhou lá para toda a delegação. Cozinhou para toda a delegação. O único chefe brasileiro. Ele fala vários idiomas. Já tem uma vasta história para a apresentação de televisão. E hoje ele vai nos brindar com um cardápio maravilhoso. Que é o Baião de Dois Natalino. Boa tarde, chefe. Que prazer tê-lo aqui com a gente. No Itaplay, no Personalidades e Destaques. Está aqui para Itapira e região. Isso é muito legal. É muito bacana. E vamos então dar início nesse prato. Vamos lá! Porque eu precisei adaptar esse Baião de Dois Natalino. É um prato muito completo. É um prato fácil de fazer. E não precisa ficar fazendo pernil, chester, pernil. Faz um prato só que todo mundo fica satisfeito. Acrescenta uma farofa, pimenta e bora lá. Então nós vamos começar, como todo prato, com a gordura. Eu prefiro banha de porco. É bem natural, né, chefe? É bem natural, é sadia. Eu, na minha opinião, a banha de porco é mais sadia que o óleo de soja. Então pronto. Está aí a banha de porco. Não precisa usar muito, não. Tudo que a gente usa demasiado fica bom. O que eu vou colocar agora em primeiro lugar? O que eu vou fritar. Então eu vou fritar o pernil suíno. Pernil suíno. Eu não temperei ele porque senão se a gente começa a temperar todas as carnes antes, no final fica ruim para corrigir o tempero. Então ele está só in natura aqui. Eu estou usando nessa receita um quilo e meio de pernil. Eu cortei ele tipo estrogonofe, tá? Aí fica mais fácil. Ele vai ampliar bem na receita. A dona de casa vai ter mais facilidade do que eu, nosso telespectador. É com o vento, que dentro da cozinha não tem vento. Aqui está o vento danado. Está maior livre, chefe. Deixa eu aumentar aqui. Ainda bem que a espiriteira é boa. Espiriteza... Essa espiriteira é espanhola, né? Aqui o vento ainda está soprando de lá para cá. Gente, esse é um prato muito saboroso, muito saudável. O baião de dois, para quem não sabe, é um prato clássico da cozinha cearense. E nós aqui, que me perdoem os meus amigos cearense, mas eu adaptei ele aqui para o Natal. O cara não vai falar, nossa, ele colocou coisa que não vai no baião de dois. Por isso que eu denominei baião de dois Natalinos. Isso é até bom para vocês copiarem aí no Ceará e fazer igual o meu. E o chefe pioneiro em gastronomia nordestina, nas feiras noturnas de toda a nossa região. Ele implantou esse prato, baião de dois, galinhada goiânia, paeja. Ele faz também a caipira, a faia espanhola, a tradicional, Barcelona, feijão tropeiro, arroz carreteiro. O negócio é o seguinte, aqui não vai ter regime, né, chefe? Por isso que eu já estou na barrigação aqui, ó. Mas para falar a verdade, eu só fico na firula, converso com as coisas. Porque quem faz mesmo é meus dois filhos. É o Juan e o Cadu. São dois monstros na cozinha também, tem um berço gastronômico. E os dois se formaram em gastronomia. Filho de peixe e peixinho, ué. É, a fruta nem sempre cai muito longe do pé. A maioria delas cai pertinho do pé. Agora que eu coloquei o pernil, eu vou entrar com o bacon. O bacon, como ele já é cozido, é mais fácil da gente ir. O bacon é gostoso, bacon com pedregulho vai bem também, né. Bacon vai bem com qualquer coisa, né. Aliás, bacon é uma delícia mesmo, viu. Eu coloquei aqui 200 gramas de bacon. E vale a pena que eu sempre, às vezes as pessoas falam que eu sou chato, mas eu sou metódico. Você vê as pessoas no açougue, na mercearia, me dá 300 gramas de mussarela. Me dá 200 gramas de carne moída. É 200 quilograma, é masculino, não é feminino. Grama é essa aqui, né, chefe? Grama é essa aí, tá certo. Tem que colocar no masculino quando você cõe aí 500 gramas, 400 gramas. Tá certo, chefe. A gente ajuda com o português aqui também, né. Vamos dar uma forcinha aí no português, o pessoal. O negócio tá cheiroso. Ainda bem, olha, na imagem, vocês só tem imagem mesmo da Itaplay. Parceria com a Moji Play, né. Esse programa depois vai ser repetido hoje, às 7h30 da noite. Hum, que pena que vocês não estão... O pessoal que tá acompanhando. A equipe, sim, né. Quero mandar um abraço aqui pro Rafael Bertanha, que tá dando um apoio. O Gil Costa, que é o cara que coordena tudo. A Mariana Regina e a Ana Rodrigues. A participação sempre do meu amigo, doutor José Hortense Franciscini, a Monize. Um abraço pra ela. A minha esposa, a Elisete Panizola. Agora o nome fica certinho. O Dudu, que já tá aprendendo a parte técnica. No apoio de tudo isso, o Vanderlei Estevam da Costa. E a Michele, que veio hoje pra degustar essa comida maravilhosa, hein. O chefe tá dando conta do recado aí, direitinho. Mas também 400 anos de janela. Chefe, você não chegou a cozinhar pro Pedro Álvares Cabral, não, né? Quase, hein. Não, mas pra comitiva dele, você chegou lá pertinho, né. O parente dele já comeram minha comida, já. Agora, por que que eu coloquei primeiro o alho aqui? É, me responda, porque eu não entendo. Eu coloquei primeiro o alho pra me fritar ele. Porque se eu coloco a cebola primeiro, eu vou cozinhar o alho. Ah, sim. A casa da água da cebola. Então, agora que o alho alourou. Que o nome chique alourou. Alourou. Aqui a gente costuma falar dourou, né. Mas aí alourou. Agora eu entro com a cebola. Cebola. Cebola grande, cortada em cubos. E o alho, eu coloquei uma cabeça de alho picadinha, tá. Gente, olha que prato rico. É um prato completo. Chefe, eu vou pedir pra alguém pegar uma jarra de água. Opa. Por favor. Pra estar na cozinha. Aquela jarra plástica. De água. Chefe, deixa eu te falar uma coisa. Quais feiras que você hoje está fazendo? Eu sei que você tem um compromisso em São João da Boa Vista. Você já faz em Modimirim. Fez aqui, fez em Itapira também já. As nove feiras que nós fazemos. Nove feiras. Só tem duas funcionando hoje. Que nós fazemos. Devido aí a pandemia, né pessoal? Por isso que eu estou distante dele aqui. Feira de Modimirim. Na quarta-feira. Que horário, chefe, começa? Lá a gente começa a servir às 16 horas. E vai até às 21h30. E também eu faço a feira de domingo. Lá em Artur Nogueira. Aí a gente começa a servir às 7h da manhã até 1h da tarde. Mas você fez feira em São João da Boa Vista, na Olambra. E teve que parar devido à pandemia, né? Santa Cruz das Palmeiras, Pedreira, a região toda. E a nossa barraca, graças a Deus, é uma barraca pioneira na feira. Pessoal, eu acompanho sempre, chefe. Pessoal não se conforma. Eles vão lá e fazem questão de filmar e acompanhar o seu prato. E você é uma pessoa requisitada. E é interessante que você ache um tempinho para falar com cada um dos seus consumidores da feira. É, mas é o que eu falei agora há pouco. Os meus filhos é o que pegam no batente lá, entendeu? Quer dizer que você está só engambelando, chefe. Eu só estou engambelando. Nossa, chefe, parabéns. Aí você repassa os parabéns. Não é a minha comida, é a comida dos dois lá. Principalmente do Cadu, né? O Cadu, ele é um monstro na cozinha. O Cadu é... O Cadu é o homem do pato. É? O Cadu é o homem do pato, né? Faz eu procurar pato 7h da noite. Faz eu procurar pato, pô. Ô Cadu, pô. É? Bom, agora que já está o refogado pronto aqui. Olha. Eu vou pôr alguns temperos. Vamos prestar atenção nos temperos, hein? Esse coloral é eu que faço. Eu pego no pé, eu mou e faço isso aqui. Então vocês vão ver a cor que fica isso. Mas, quem não tem pé plantado na chácara em casa, aí compra o... No supermercado. Eu tenho pé plantado aí. Só não sei fazer, só não sei e morri fazer isso aí, ó. Muito fácil de fazer. Agora que eu colori, eu vou hidratar mais um pouquinho isso aqui. Aproveitar e mandar um abraço aí pro meu querido amigo Luiz Hermínio Nicolai. Um abraço pra você, vereador da nossa Câmara Municipal da Cidade de Itapira. Irmão do prefeito Toninho Bellini, que nos honrou com a primeira entrevista aqui. No Migrande Mino. Ele que nos honrou. Prefeito Toninho Bellini, a primeira entrevista aqui no Moji Play, na abertura, na estreia do programa, no dia 17 de dezembro, né? Até hoje a entrevista tá repercutindo que ela fica salva, né? Nos aplicativos. Vamos lá, chefe. Olha, o negócio tá ficando gostoso. Assim já dá pra comer. Agora eu entro com o arroz. Eu estou usando aqui, gente, o arroz parvoinizado. Sabe por quê? Porque se eu for comer amanhã ele vai tá soltinho. E se eu usar o arroz agulha, ele vai dar aquela travada que é normal de qualquer arroz agulha, né? Ô, chefe, depois a gente vai comer tudo isso? Não, isso aqui eu vou ter que levar. Ah, não. Então, para a entrevista. Bom, pera aí, que é isso? Porque o contrato nosso reza, contrato nosso reza que a comida fica aqui, chefe. Me perdoem. Não, não tem perdão aqui, não. Dessa vez... Dessa vez você vai levar tudo embora? Eu vou levar, vou levar porque a esposa tá chegando em São Paulo. Ô, dona Cristina, fica a mão pouco aí em São Paulo. Dá mó um tempo aí, né, dona Cristina? Você vai ver injusto numa data dessa? Vou até mandar um beijão pra minha querida esposa, 42 anos me aguentando, não é fácil. Ô, santa Cristina. Chefe, a gente ia aproveitar também a oportunidade, né? Sempre que a gente tem um chefe do seu quilate pra fazer esse tipo de entrevista, pra bater esse papo, você tem uma experiência muito grande na televisão, né? Eu e praticamente você que tá, arredondou aqui o nosso trabalho. Cita aí as emissoras que você já trabalhou. Acho que você lembrar, claro. Bom, eu comecei na TV Record, no programa Boa Noite Brasil, o sábado total, sábado total, sábado total, domingo show, os três na TV Record. Depois fomos pra Band, aí eu fiz Boa Noite Brasil na Band e fiz o sabadaço na Band. E Rede TV, eu fiz o... Isso daí que você tá colocando agora é um... Isso aqui é o chimichurri. Chimichurri, isso. Mas segue aí com o teu... Agora eu vou pôr uma pimentinha calabresa, aquela pimentinha seca. Porque o prato nordestino tem que ter uma pegada boa. Você falou que você trabalhou na Bandeira, na Rede TV. Na Band, na Record. Isso que eu trabalhei. Mas já participei em programas de culinária em todas as emissoras. Todas, não ficou nenhuma pra fora. Aliás, há pouco tempo saiu uma matéria com você, chefe, maravilhosa na IPTV, né? Foi. Aí eu fiz com o Kassab, um grande colega, grande amigo, entendedor de primeira categoria de gastronomia. Voltava com o JAP. Bom, chefe, pra ficar completo vai com o JAP, chefe. Com o JAP. Ah, agora o seu currículo está perfeito. Esse homem cozinha muito. Esse homem... Sim, 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 sim. Dormindo. Quando eu sou... Não, mas ô chefe, eu te acompanho pra comer, eu fico lá degustando, né? Bom, alguém tem que provar. Alguém tem que... Você pensa que é fácil provar um negócio desse? Não é fácil não. Tem gente aqui que está engolindo seco. Linguiça calabresa. Eu fatiei ela. Aqui eu estou com 600 gramas de linguiça calabresa. Ou, se não quiser, pega quatro linguiças inteiras, corta ela e pronto. Resolve. Se eu tiver alguma sugestão, chefe, pra degustar, pra comer isso, alguma bebida apropriada ou pode até com água. Rapaz, isso aqui não sendo água com gás... Ou sendo água com goteira, água de goteira dá pra tomar. Isso aqui eu acho que com uma cerveja, moderadamente, fica muito bom, entendeu? Tem gente que moderadamente é fardoço. Eu gosto de vinho. Está aqui o vinho aqui do meu amigo Ori, da churrascaria, o Bontier. Dá pra ver daqui ou não? Deixa eu mostrar aqui o vinho Bontier da Churrascaria Gaúcha, a nossa próxima patrocinadora aqui do nosso trabalho, hein? A nossa Itaplay, a nossa programa Personalidades e Destaques, né? Bom, vem aqui agora, cheiro verde. Cebolinha, cheiro verde. Só cebolinha ou tá salsa junto aí? Aqui tá só cebolinha. Só cebolinha. Só cebolinha. É legal, a turma fala cheiro verde, cheiro verde engloba cebolinha, coentro, salsa, não, coentro é a parte. Aí, uma aula pra vocês entenderem, mas que tá dando vontade de comer. O sulista não curte muito o coentro. Eu gosto do coentro, mas só um pouquinho, se ele ficar muito forte, eu já... Cozinha, cozinha nordestina tem que ter coentro. Então, quem não gosta do coentro... O coentro é mais apropriado com o peixe, chefe? Ah, ele é... É o que eu tô falando, na cozinha nordestina, se usa coentro até pra cozinhar o feijão. Que legal! Eles cozinham o feijão com dois, três galhos de coentro dentro, entendeu? Eu vou precisar de mais água. Olha lá, mais água, pessoal. Vanderlei, assessor. Vanderlei, Estevam da Costa, assessor. Vamos lá. Mais água. Olha como tá ficando isso aqui, gente. Olha que eu acrescentei coentro também agora. Vou entrar com um pouquinho. Isso aqui não é... Isso aqui não é do Baião de Dois, tá? O milho, como eu falei que ia fazer ele natalino. Então, eu acrescentei o milho por minha conta. E vai ter mais surpresão. Fala, pô, mas milho no Natal? Chefe, segura a surpresa que a gente vai dar um recadinho agora. Agradecer os nossos patrocinadores. A gente vai para os patrocinadores. Mas em seguida, é um minuto, a gente já volta com essa fina iguaria. É VATVUP. É lá e cá. Combao, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores. Calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília, 340 Jardim Magali, 3863 5024. Funerário Itapirense. Plano assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863 6819, 3863 6820. Rua Rui Barbosa 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar. Com farta variedade de espécies e reposição contínua. O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo. No final da Rua Lindóia. Gente, voltamos aqui. Personalidades e destaques. Itapley. Aqui no Principado de Eleutério. Este pontinho da Europa, da América do Sul. Falando com o chefe Carlos Soares. Renomado chefe Carlos Soares. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Uma curiosidade. Você não fritou a linguiça? Não, eu não fritou porque eu usei a calabresa. A calabresa. A calabresa defumada, ela já é cozida. Entendi. E se eu frito, eu endureço ela. Ah, aí, ó. Eu frito ela numa textura macia no prato, tá? Se eu precisasse, se eu fosse usar uma linguiça fresca, eu fritaria ela. Entendi. Uma toscana, entendeu? Se eu comer de uma calabresa fresca, eu fritaria ela. Mas não é o caso aqui. Se eu comer de uma calabresa fresca, eu vou comer de uma calabresa fresca, eu fritaria ela. Essa... Então há essa variação, no caso específico, da linguiça, né, chefe? Como o alho que eu falei. Exato. O alho. O alho é para fritar, não para cozinhar. E agora, aqui, como essa linguiça já é cozida, então eu não tenho problema. Vai ficar bom, hein? Ah, estou engolindo o gosto. Mas tudo bem, daqui a pouco eu vou comer um pouquinho, porque você não vai sair com tudo. Tudo isso daqui, não. Vou entrar com o feijão de corda. Tá? Feijão de corda já está pré-cozido. Então já veio pré-cozido, prontinho, usar para a gente... É, al dente. Não deixa ele mole. Mas, se a dona de casa, nosso telespectador, achar dificuldade para achar feijão de corda, usa o feijão fradinho. Tem em qualquer supermercado. Mas tem que dar uma pré-cozida, né, chefe? Aqui eu estou usando 450, 450, 400 gramas de feijão fradinho, tá? De feijão de corda. Quem não tiver, usa o fradinho. A finalidade é a mesma. É que o feijão de corda, ele é bem mais macio. Ele já vem macio. Ele é fresco. E esse não. É seco. Então tem que cozinhar ele, mas deixar al dente. Eu vou dar uma corrigida no sal. O chimichurri. E eu gosto de comida temperada. Chefe, só para perguntar, você vende por... Quando você faz as feiras, né, natural, você vende assim naquelas porções. Porção de 500 gramas. Porção de 500 gramas, isso está quanto hoje? 15 reais. 15 reais. Eu mantenho esse preço. Aliás, bem antes, hein? Três anos. Três anos você está com esse preço. Tudo subiu. Essa pandemia, a maioria dos insumos, mais que dobraram o preço. Eu estou mantendo. E ontem, na feira de Arthur Nogueira, para os primeiros 100 clientes que vieram consumir na minha barraca, todos ganharam uma garrafa de suco natural de laranja. Ainda? O mesmo preço. O preço manteve e ainda leva de brinde o suco de laranja, né? Exatamente. E domingo que vem nós vamos ter em Arthur Nogueira a mesma coisa. Esse é um brinde de inauguração minha na feira. Agora! Para fazer em casa, chefe, só para a gente ter uma ideia. Quanto que seria o custo disso? Depende de quantas pessoas você vai fazer. Vamos trabalhar com uma família de quatro pessoas. Uma família de quatro pessoas, você não gasta 25 reais. Não gasta 25? Para tudo isso, não gasta 25 reais. Aí, olha que ideia criativa, deliciosa, diferente para o Natal aí, então, hein? Uma ceia para 10 pessoas em casa por 100 reais. Uma ceia para 10 pessoas, 10 reais. Claro que vai aumentar a proporção, né? Exato. Panceta. Panceta suína. Essa panceta, eu cortei ela, tá? Laminei ela e levei para o forno. Por 40 minutos. Dei uma cozida nela no forno. Mas se não quiser, põe no forno, não põe. Põe junto com a... No início que eu coloquei o pernil, põe a panceta junto. Chefe, como é que você apareceu aqui em Itapira? A gente já é amigo há algum tempo, mas é para você contar um pouquinho. Aliás, você é de Itapira já, né, chefe? É, eu... E contar um pouco da sua história, né? Minha relação com Itapira é desde 1976. Então faz um pouquinho de tempo. Faz algum tempo já. Desde 76. E a minha irmã, quando eles vieram de Portugal, minha irmã e meu cunhado, eles vieram direto para Itapira. Eles tinham uma clínica de repouso aqui em Itapira. Meu cunhado era diretor clínico do Instituto Bairral. E eu comecei a vir para cá, blá blá blá, e aí comecei a desfilei na primeira escola de samba de Itapira. Chamava-se Brósquio da Negada. Brósquio da Negada. E no primeiro ano do Brósquio da Negada eu desfilei lá, muito orgulho. Depois teve um monte de bossa também deles, né? Exatamente. Depois, eu tive o grande orgulho de participar uns 5, 6 anos direto da 9 de julho. O presidente era o Cebolo, Adilson Raveta. Saudosa memória, a família aí do Adilson Raveta. O nosso carinho, hein? Meu irmão. Grande compositor. Ele compôs o hino da Itapirense, muito mais hinos que ele acabou fazendo para as escolas de samba. Nossa turminha ali era eu, Paulinho, do Transa Samba, o baterista do Transa Samba. Grande Paulinho. O grande Paulinho, meu Paulinho. O Paulinho vai tocar aqui um dia, pode ter certeza. O Marcão, o irmão dele, Marcos Fernandes, o Gustavo Correia. Quer dizer, nós éramos uma turma boa, só que dava muito trabalho. Uma turma boa nos anuncia o contexto, né, chefe? Uma turma boa e arteira, né? A noite inteira na rua, na Praça 9 de Julho, a gente ia no Bar do Cole e pegava um lanche. Um filão de pão com bife no meio. O que a gente fazia? Pegava lá, pegava 3, 4 garrafas de tubaína. Quando ele dava o lanche para nós, a gente mandava marcar. Nossa, o Cole ficava muito bravo com nós. Sabia que ia perder? Não, não, a gente pagava. Mas demorava, né, chefe? Aquela infração que tinha. Porque todo mundo duro, um mais duro que o outro, né, velho? Pessoal do Bar do Cole, aquele abraço para vocês aí. Em frente ao Posto Colosso também, vai ser nosso patrocinador. Ô, Marli, um abraço para você, hein? E agora a gente vai aproveitar também, como a coisa está ficando muito bonita. Vocês estão acompanhando pela imagem? Para mandar um recado aí para o pessoal do Colégio Objetivo Itapira. Muito bem, em nome de Colégio Objetivo de Itapira, que preza por um relacionamento estreito com as famílias, fornecendo feedbacks constantes sobre o desempenho escolar do aluno e trabalhando conjuntamente com os pais para conseguir o melhor desenvolvimento possível. O aluno e seus pais não são apenas um número. Estamos sempre disponíveis para ajudar e atender. Então, obrigado aí. Voltando, obrigado ao pessoal do Colégio Objetivo Itapira, ao Felipe Fraceto, um jovem de 30 anos apenas, conduzindo uma escola daquela magnitude. A gente fica muito feliz em tê-los como patrocinadores aqui do programa, hein? É cozinheiro, Felipe, eu sei que você está viajando, por isso que você não veio, tá certo? Mas estaria convidadíssimo, né? Se não fosse a sua viagem, Felipe, eu não estaria aqui. Obrigado. Não, chefe, estava já andado com você. Não, o Felipe falou que ele é humilde. Ele falou, não, quero tomar o lugar do chefe, não. Quero participar. Então, tá certo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Aliás, quando eu queria aproveitar, chefe. Quando você tem que vir fazer um programa com você aqui, e uma outra pauta com cozinha, você traga o Luan Antonelli. Grande Luan. Esse rapaz na cozinha. Luan, está convidado, o pedido no ar não pode negar, né, chefe? Eu sou padrinho dele da Federação Italiana de Chefes. Opa! É um grande cozinheiro, de mão cheia. O cara conhece muito. Ele é filho do Fernando? Filho do Fernando. Fernando Antonelli, a rede Antonelli Supermercados aqui na cidade de Itapira. E tem supermercado, tem amparo, que eu sei. Tem um supermercado muito bom, um atendimento maravilhoso. Uma rede de supermercado, supermercado Antonelli. Eu não gosto de propaganda, meu negócio é só dar recado e conselho. Detesto propaganda. Eu só tinha que fazer, fazer, falar, falar, falar. E ó. O chefe está dando uma água na boca. Nossa. Eu vou ter que levar mesmo isso aqui. Não, 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 não. Eu acho que eu vou pedir para trancar o portão, chefe. A esposa está sabendo. Não, dona Cristina, segura as pontas. Pode comer um sanduíche na estrada aí, dona Cristina. A minha filha e a Oksana estão chegando em São Paulo. Não. Você faz outro lá, chefe. Aí você vai ter que ficar aqui. O pessoal está com água na boca aqui. E outra, fazer um programa desse, depois comer um negócio desse daí, já não é fácil não, cara. O difícil vai ser comer isso aí. Isso aqui, na... Eu vou, eu vou, eu vou, posso fazer um convite para o povo de Mogi? Claro. O programa é seu, chefe. Hoje, quarta-feira, dá um pulo na feira noturna de Mogi, lá no Espaço Cidadão. Procura a nossa barraca lá, a barraca do Baião de Dois. Baião de Dois, tropeiro, galinhada. Lá vai estar os meus dois filhos, o Cadu e o Juan. Eu vou estar, mas eu fico só no mimimi, como eu já falei, né? Porque os dois é que tocam as feiras e eu fico viajando para fora, dando minhas aulas, fico aprendendo, ensinando. Ô, chefe, deixa eu te perguntar, como é que começou a sua história com a gastronomia? Como é que você... Vendendo hot dogs no Museu do Ipiranga. Eu empurrava um carrinho de cachorro quente, pensa num homem duro. Eu consegui comprar um carrinho de cachorro quente fiado. Pagou, chefe? Paguei. Ah, bom. Paguei, aí eu fui trabalhar e de final de semana eu ficava no museu. Mas quando eu cheguei no museu, sábado, no primeiro sábado, lá já tinha uns 30 vendedores de cachorro quente, ninguém deixou ficar. Eu não me lembro o preço, mas vamos supor se fosse hoje. Todo mundo vendia o cachorro quente a 5 reais. Eu falei, e se eu vender a 10, eu posso ficar? Se você vender a 10, você fica. Não vai mexer com a nossa estrutura de cliente a 10, você não vai vender para ninguém. Vendi pouco. Vai vender pouco, não vai atrapalhar. Vendi um pouco melhor. Ah, você vendeu então um pouco? Um mês eu estava vendendo mais que todos eles. Ah, com o dobro do preço? Com a minha qualidade que eu estava servindo, a apresentação minha e do meu carrinho. É por isso que eu digo, tem cliente para todo mundo. Tem cliente exigente demais. Deixa eu te perguntar uma coisa também, chefe. Você falou de cliente. Mesmo o consumidor do cachorro quente, ele preza pela qualidade? Ele preza pela, 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 pela... Você está no Museu do Ipiranga, ali vai pessoas de nível D, C, B e A. Aí você vê a apresentação, a limpeza do carrinho, a limpeza de quem está servindo. Você está com seus filhos, você vai naquele mais higiênico, naquele mais limpo, tá? E foi assim que eu conquistei a minha clientela. E foi lá que eu conheci um italiano chamado Giuseppe Curral. Como? Giuseppe Curral. Giuseppe Curral. Esse italiano comeu uma semana, duas, três, quatro. Depois perguntou, você quer aprender a fazer macarrão? Quero. Então você vai na minha casa. Ele me ensinou a fazer macarrão, depois me ensinou a fazer molho. Depois de um ano, ele falou, você quer ir para a Itália comigo? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou, eu não perguntei se você tem dinheiro. Eu perguntei se você quer ir. Me levou para a Itália e lá nasceu tudo. A família dele tem restaurante lá, são ótimos com dinheiro. Então, o local da Itália, chefe, para a gente identificar? Monte Fiascone. 100 quilômetros ao norte de Roma, subindo para Milão. Aí, parte da família dele fica numa cidade chamada Catanzarro. Catanzarro. Fica ali do lado de Vibopizzo, Vibomarino, já é na Calábria. Indo, indo embora para atravessar para Sicília, ali no Estreito de Messina. E minha vida internacional começou lá. Hoje eu tenho tantos amigos na Itália inteira, em todas as regiões, como eu tenho aqui em Itapira. Mas tenho amigos assim, depois eu mostro para vocês o que eu recebi ontem, algumas mensagens da Itália. De Feliz Natal, tudo. São verdadeiros amigos. E de lá eu me espalei para o mundo inteiro. E eu não posso deixar de agradecer. Um grande parceiro meu, de 40 anos atrás, o Faísca, do Autoelétrico Faísca, que fica na Ricardo Javé. Eu não tinha o que fazer onde vender meu cachorro quente de segunda a sexta. Ele falou, fica aqui no meu estacionamento. Porque aqui só vem rico, ele falava. Então você dobra o preço que vem vender aqui. Gente, eu ganhei muito dinheiro ali. Nossa senhora. Chefe, vamos dar um time, você vai contar essa história depois direitinho? Porque a gente vai vir aí com o recado do Laboratório Cristalha. Laboratório Cristalha, sempre um passo à frente. O Cristalha é um complexo industrial farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisas, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro. Com 113 patentes conquistadas, o Cristalha é o único laboratório brasileiro capaz de desenvolver todas as etapas de produção de um novo medicamento. Da concepção da molécula ao produto final. O portfólio do Cristalha é composto por 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristalha, sempre um produto à frente. Chefe, você estava falando que você começou a vender no Ricardo Jafé, no Alto Eletro Paísica, na Avenida Ricardo Jafé. Ricardo Jafé. É a continuação para chegar na Imigrante. Entendi. E eu vendia muito. Seis horas da tarde eu ia num supermercado grande, próximo ali. Eu carregava o carrinho novamente, refrigerante, salsicha. E eu, na época, eu só trabalhava com a salsicha mais cara que existia e ia até hoje, da Frigor Eder. Hoje é Frigor Hans, é a salsicha tripa de carneiro. Por isso que eu vendia caro o meu lanche. Eu saía dali, eu ia vender. Empurrava meu carrinho ali do Ipiranga até o centro da cidade, na Avenida São João. Empurrando na mão, meu, né, chefe? Para pegar a saída dos funcionários do MAP. Eu não vou mostrar o carrinho que ele trabalha hoje. Eu nem vou mostrar para não... Aí eu saí empurrando esse carrinho até a Avenida São João para pegar a saída. Na unha mesmo, na unha. Na meia-noite dos funcionários do MAP. Vendia, 15 para uma, empurrava de volta com o Ipiranga. Você lembra que era bem ocorrendo o MAP. Pegou a hora. O MAP. Olha, e não vamos nem cobrar a caixinha do MAP. É a grande linda. É. Não, é interessante, né? Você já... Eu estou contando aqui, é a terceira vez que você busca o ponto, viu? Eu tenho curiosidade e um pouco de inveja de participar disso aí e tal. É, mas você já vai estar degustando, né, chefe? Dá um pouquinho de... Você pode dizer que eu não vou almoçar? Não, não, não. Você não vai almoçar, mas o produto fica. Aqui é assim. Mas, gente, eu vou te falar. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu... Eu... Eu posso dizer aqui no público que eu já sofri muito. Passei muitas necessidades. Mas sempre perseverei. Sempre, sempre, sempre. Nunca me contentei com o que eu tinha. Nunca me contentei com aquilo que estava acontecendo. Eu queria mais. E consegui. Qual é o ápice de qualquer pessoa é conseguir tudo que... de melhor que tem. Aí eu falo. Pra quem chegou de um carrinho de cachorro quente representar o país, o meu Brasil, a minha cultura numa Olimpíada, é porque eu não sou o melhor, mas estou entre eles. Tá certo. Chefe, eu vou falar um pouquinho também. Você, além de tudo, é professor, já deu aula em várias escolas gastronômicas, não só no Brasil, né? Cinco continentes. Nos cinco continentes. Como é que as pessoas fazem ainda pra conseguir ter aula com o chefe Carlos, com o Cadu e com o Juan? Olha, hoje eu diminui muito. Eu estou atendendo. Eu estou já pra 2021. Você está na marcha lenta, pelo jeito, né? Estou com cinco agendamentos fora do Brasil. Aqui eu não... Aqui eu faço pouca coisa, porque eu não tenho tempo. Olha o privilégio da Itaplay. O tempo que eu tenho aqui é bem escasso, mas meus filhos continuam fazendo os eventos deles aqui, sempre de boa, sempre, sabe? Mas eu já trabalhei demais. Gente, ninguém tem ideia do que eu passei aqui, fora daqui, entendeu? O que eu passei em Israel. Israel é um povo maravilhoso. É um povo... Nossa Senhora! Israel é a cultura da gastronomia lá. É o cordeiro, chefe? É. Cordeiro e frango, né? Cordeiro e frango, isso. Mas eu... Eu passei terrengue lá com o Rabino, porque eu fui lá, eu e um chefe italiano, dois chefes italianos. Nós fomos lá convidados para fazer um jantar beneficente para crianças com câncer, de Jerusalém. Gente, a hora que terminamos tudo, o salão lotado, o Rabino não mandou jogar toda a nossa comida no lixo? Aqui não vai acontecer isso de jeito nenhum, chefe. Aqui é o contrário, jogar no lixo, vai entrar na lenha aqui. O Rabino, eu falei, você é um estúpido. E olha que os Rabinos lá tem uma cultura de credibilidade, de respeito. Ele respeitou o chefe, ele respeitou o meu país, a minha cultura, que abre os braços abertos para o mundo inteiro, principalmente para os judeus. Ele não, todo mundo quando foi contratado, eles sabiam da minha cultura. Mas não, vem, tudo bem, aí chegou o homem lá e bom. Mas cada um sabe o que faz dentro da sua casa, né? E jogaram a comida fora, chefe? Jogaram. Não vai acontecer isso aqui. Aí o que que eles fizeram? De jeito nenhum. Aí eles queriam que... Não, pode deixar que nós vamos mandar descer. Era no Hotel Hilton. Nós vamos mandar baixar o buffet. O pessoal, não, eu comprei a comida do Brasil e a comida da Itália. Aí eles deram um remudo danado, precisaram devolver dinheiro para todo mundo, entendeu? Tá bom, né, chefe? É pecado ter inveja? Tô morrendo de inveja, tô morrendo, eu tô assumindo. Eu tenho inveja branca. Não, não, tô morrendo de inveja. Eu, hein? Tô só assistindo aqui, bucho vazio. Mas estamos acompanhando, assim. Opa, invasão. O que tá acontecendo? Invadindo o nosso programa? Não tá no escravo, invadou, virou bagunça. Cadê? O que tá acontecendo aqui? Grande Tony Angeli. Tô, hein? Tô, hein? Tô, hein? Ui, ui, ui! Coa, 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 gente, fua, com a se fulga, te la sasta. Ui, ui, ui! e se tu corri a frente a ser um destruído sulla guardar, sulla guardar Hiamo, 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 hiamo e hiamo kunicunicula, kunicunicula, kunicunicula A semana que vem, eu estarei con você aqui foi só uma palinha aguardem aí tchau, feliz Natal bom ano novo, beijos, tchau tchau, lindão tchau, amor Tony Angeli vai nos abrilhantar também na outra semana grande Tony, você não esperava isso, né chefe, aqui não é quebra tudo o quanto é aqui é depois dessa invasão tem aí Tony Angeli, o próximo programa esse é um programa todo especial é o baião de dois natalinos até os cachorros tomam a punha o chefe, olha o cheiro, olha o cheiro significa que a comida tá boa, os cachorros arrepiaram então baião de dois natalinos chefe fazendo um trabalho super especial quero agradecer de coração, chefe você arrumar um tempo na sua agenda e atender a Itaprey programa, personalidades e destaques está no meu coração com certeza, né se é nosso, é do povo aí ó, é o Bob aí ó, olha os meus olha, tá aqui o Bob tá aqui a Carolina e tá aqui o Simba agora que eu vou entrar aqui, ó ah, eles não aguentaram o cheiro queijo coalho então, chefe queijo coalho esse aqui não dá pra mudar tem que ser queijo coalho se vocês não quiserem em casa comprar a peça que é muito grande compra aquele espetinho de churrasco corta em cubinho tem sugestão pra baratear o custo, né chefe e não perde a qualidade, né porque o queijo coalho não vai desmachar aqui entendeu? por isso o queijo coalho você não tá na hora de comer já? ainda não mas eu vou levar, né não, não vai levar isso não tá no contrato, chefe no fio do bigode nós não combinamos isso não tá entendendo não, não o portão já tá três seguranças lá mojipreio colocou cinco seguranças três eu coloquei no portão gente, que prazer estar aqui obrigado, chefe eu que agradeço que maravilha que dia maravilhoso sabe, se bem que hoje já é um dia maravilhoso, né hoje é o dia de Jesus é o dia de Deus isso é maravilhoso e comida mesa farta família junta e olha, gente não esquece de rezar meia-noite, tá vamos rezar porque comemoramos o nascimento de Jesus e um ano muito atípico, né, chefe ele foi muito atípico tivemos aí a pandemia a gente tá vivo só o fato de estarmos vivos, gente a gente tá hoje aqui cozinhando a quinta vez que ele experimenta é a quinta vez que eu engulo em seco como diz os italianos Tony Angeli porca miséria porca miséria adio mil é, Tony Angeli vai estar no próximo programa com a gente aqui no Personalidades e Destaques Itaplay em parceria com a Mogi Play nosso primeiro programa realmente bombou a participação especial do prefeito Toninho Bellini que assume aí 2021 a gente deseja tudo de bom pra ele viu tudo de bom desejando coisa boa pra ele coisa boa vai ser bom pra nós munícipes de Itapira mas aproveitar mandar um abraço pra toda a nossa região, né Itapira Mojimirim Mojiguassu Socorro Amparo Lindóia Águas de Lindóia Serra Negra Os nossos irmãos mineiros aqui em Jacutinga Ouro Fino Águaí que você também tem casa branca esse pessoal vai estar acompanhando povo bom ô chefe você falou alguma coisa em termos de aula existe alguma aula que pode ser feita online alguma coisa porque tem muita gente que ama gastronomia parece que pegou na veia, né alguns programas televisivos estão falando de de gastronomia tá querendo escolhe um tema cozinha nordestina cozinha francesa cozinha italiana cozinha regional brasileira agora eu vou fazer uma pergunta liga pra mim passa um zap que eu vou lá junta 10, 15 amigos que eu vou tá certo o chefe ele faz uma apresentação especial, né chefe pra essas pessoas ô chefe na sua opinião agora eu vou perguntar pra você como chefe mesmo que você tem toda essa qualificação pra responder qual é a cozinha mais interessante a brasileira ah lá no mundo inteiro é a cozinha mais completa do mundo ô chefe eu posso comentar que você fez uma feijoada aí e um cara comeu 5 pratos em seguida nossa isso a gente fala porque é advogado é porque se fosse pedreiro os caras não ali comem mas advogado foi 5 pratos 5 pratos aí eu digo só por Deus só Jesus na causa esse cara comeu consumiu 5 pratos mas também uma feijoada bem light mesmo, né vamos seguir aqui então vamos ver aqui parece que tem manga aí chefe eu comecei a transformar em natalino eu entrei com manga pra dar um agridoce gostosinho tá manga agora pra quebrar esse adocicado todo uma pimenta piquinho olha que coisinha mais chique mais meiga eu vou colocar um pouquinho daquele caldinho dela o caldinho uma delícia uma laranjinha isso é aquele enfeite pra natalinar a coisa mesmo né chefe quem falar que isso aqui não fica legal numa mesa de natal não, não legal não fica se você levar embora só isso não vai levar não a francesa não rapaz nós somos brasileiros a cultura nossa é a cultura mais linda do mundo como não pode faltar umas pimentas até porque paião de dois comida nordestina sem pimenta né chefe pronto já vi que você entende muito ah não eu gosto é eu gosto de comer a comida agora uma cereja cereja em calda que a hora que você comer a comida tô contando o segundo com tudo você pega uma cerejinha e dá aquela sabe aquela crocância aí acabamento final e o nosso prato está finalizado paião de dois natalino gochefe carlos soares eu agradeço de coração agora vamos puxar o saco do apresentador né ele não me chama de novo aqui né você está sempre sempre bem vindo não como isso não mereço chefe ó tô até com o talherzinho pronto aqui ó ó olha meu Deus olha que delícia ó gente olha que delícia olha que ah lá ah lá hum 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 Feliz Natal a todos vocês muito obrigado Feliz Natal que tem essa receita que vocês vão adorar Feliz Natal hum hum tchau gente até a próxima até muito bem gostaria de agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores e amigos pessoal que dá respaldo publicitário para o nosso trabalho programa personalidades e destaques na Itaplay em conjunto com a Mojplay Job advogados associados Vasoli empréstimos e financiamentos Funerário Itapirense Aliança Familiar Defumaria Raffinato Escritório de Advocacia Franciscine Pesqueiro Recanto do Trevo Cartório Meizicas primeiro cartório de notas Combal tudo em elétrica iluminação e mais uma vez Colégio Objetivo de Itapira e Cristalha sempre um produto à frente Gente Esse foi um programa todo especial ao Arliv aqui no Principado de Eleutério agradecendo mais uma vez a participação do chefe Carlos agradecendo mais uma vez a participação do Carlos Soares nosso grande chefe que veio aí com esse prato super especial vem aí Natal ele fez um prato maravilhoso que é o Baião de Dois Natalino e agora a gente fecha aqui a nossa participação vamos daqui a pouco já preparando que vem aí com vocês Tony Ângeli até a semana que vem Itaplay personalidades e destaques apresentação JP oferecimento Colégio Objetivo Itapira conceito no coração dos pais e dos alunos funerário itapirense aliança familiar mãos que guiam e orientam nas horas difíceis Combal tudo em elétrica e iluminação pesqueiro recanto do trevo no final da rua Lindóia Combal variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio Avenida Brasília 340 Jardim Magali 3863 5024 funerário itapirense plano assistencial aliança familiar descontos em médicos dentistas exames fisioterapia 3863 6819 3863 6820 rua Rui Barbosa 123 mãos que guiam e orientam nas horas difíceis Colégio Objetivo Itapira matrículas abertas informações 3863 3303 WhatsApp 99930 4672 ou acesse objetivitapira.com.br Pesqueiro Recanto do Trevo Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar com farta variedade de espécies e reposição contínua O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo no final da rua Lindóia Cristália um complexo industrial farmacêutico farmoquímico biotecnológico e de pesquisa desenvolvimento 100% brasileiro Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações Cristália sempre um passo à frente Deve guesses Deve guesses Credi Seu portfólio